Fala, Tanquinho e Tanquinha, Guilherme falando aqui. E acabei de voltar de uma caminhada. Eu gosto de colocar uma pausa no meu dia para caminhar ou para ir na academia, mas eu não vou todos os dias na academia. Eu gosto de umas três vezes por semana. Não precisa de mais do que isso. E aí, nos outros dias, gosto de caminhar, uso esse tempo para escutar um podcast, uso esse tempo para pensar, enfim. E eu estava caminhando hoje, andei aí nesse parque. É uma praça, tecnicamente. Um jardim. Chama Jardim da Arca d'Água, aqui perto de casa no Porto. Uns 20 minutos daqui andando. E eu achei super bacana ver essa paisagem, poder sentar perto das árvores, olhar o laguinho, tudo isso. É um local de paz e de calma no meio da cidade. No meio da cidade, cheia de carro, tem buzina, tem barulho, tem obras, construção civil, enfim. E tem um lugar assim para você sentar no banco, olhar para a água, ficar ali perto da natureza, pensando. E fiquei pensando em como que é bacana a gente ter esses jardins na cidade para ter um oásis de calma, de tranquilidade no meio da confusão. E pensei que muitas vezes a nossa alimentação pode ser isso também. Isso é, a gente cria bons hábitos alimentares e com isso a gente consegue desenvolver um oásis de paz e tranquilidade no meio da nossa vida. Isso é, a partir do momento em que você começa a ter bons hábitos alimentares e você começa a fazer essas coisas no piloto automático, já você já aprendeu, já estudou, viu alguns dos nossos cursos, livros, treinamentos, ou leu todos os artigos do nosso blog, ou enfim. Começou a estudar por conta, ou tem orientação médica ou nutricional também, como profissional de confiança, você coloca a sua alimentação no piloto automático e você automaticamente, todos os dias, porque aquilo já se tornou um hábito, se torna uma fonte de tranquilidade na sua vida, porque você sabe que todos os dias você está fazendo algo que é para o seu bem, que é para a sua saúde, que te ajuda a emagrecer, se você precisar emagrecer, e a manter a boa forma, um bom peso perdido, uma boa massa muscular, depois que você já atingiu esse seu objetivo. Então, você consegue se concentrar em outras coisas que podem demandar a sua atenção, né? Nesse momento, por exemplo, eu e o Rony estamos trabalhando muito, muito, a gente está fazendo, eu não sei se você chegou a ver, depois pode rolar aqui para cima no Telegram, que a gente falou disso, se você estiver vendo no Telegram, já fazendo uma série de três encontros online com o Dr. Fábio Rieger, para falar sobre longevidade. Então, é muito material que a gente está estudando, organizando, tirando coisas, colocando coisas, organizando as aulas. Então, realmente é bastante trabalho. E é muito bom, porque eu consigo trabalhar, acordo de manhã, tolho meu café, consigo trabalhar, aí almoço, e na hora do almoço eu não tenho que ficar pensando, ah, é isso aqui, será que eu devia comer isso? Será que eu devia comer aquilo? Será que isso me engorda? Será que faz bem para mim? Ai, meu Deus, não tem essa ansiedade, essa preocupação. Eu simplesmente paro, e uma meia horinha eu consigo fazer minha refeição, tranquilo, saudável, volto para o meu trabalho, depois eu paro, posso caminhar, ter esse outro hábito saudável. Na hora de jantar, a mesma coisa, também posso comer comidas que eu gosto, que são saudáveis. E é uma preocupação a menos. Imagina quanto tempo boa parte das pessoas passa preocupada com alimentação. Eu não digo preocupada de verdade, fazendo algo assertivo, né? Se mais pessoas se esforçassem para seguir bons hábitos, a gente não teria essa situação de sobrepeso e obesidade tão presente no mundo. Mas eu digo que elas estão incomodadas o bastante para prestar atenção quando sai uma notícia tosca em algum lugar, dizendo, ah, o ovo faz bem, o ovo faz mal, o peixe faz bem, o peixe faz mal, coma carboidratos, não coma carboidratos. A pessoa não sabe, ela está perdida, ela dá ouvidos para qualquer ruído. Ou seja, é mais uma fonte de confusão e de bagunça na vida dela. E não precisa ser assim. O que a gente quer mostrar é que quando você coloca esse bom hábito alimentar no lugar, você remove todo esse ruído e pode focar a sua atenção onde merece ser focada. Que por vezes vai ser no trabalho, como nessa fase que a gente está vivendo agora, outras vezes pode ser na saúde, no bem-estar da sua família. A gente está passando por um momento de pandemia, né? E a saúde das pessoas pode estar bastante arriscada. Enfim, a gente tem outras preocupações que a gente pode ter na vida a partir do momento que a gente tira essa. A gente pode ter um monte de problema, não está tudo no nosso controle na vida, mas essa questão do que a gente come, do que a gente coloca na nossa boca está. E ela pode ser justamente um oásis de tranquilidade. Então, quando... Às vezes eu e o Rony, a gente comenta para as pessoas que seguem essa alimentação saudável 95% do tempo, né? De vez em quando a gente pode fazer uma exceção, não tem nada de errado com isso. Eu estava viajando, por exemplo, há um tempo atrás e comi um doce típico do local que eu estava. Não tem problema nenhum. É um doce com farinha e açúcar, mas é um doce na viagem. Não tem problema nenhum. E o resto do tempo faça as coisas saudáveis. Hoje é sexta-feira, provavelmente à noite eu vou tomar uma taça de vinho com o meu jantar, mas não é uma dieta baseada em vinho também. O que eu quero dizer é que a gente pode fazer sessões, mas no dia a dia eu encaro a alimentação dessa forma, não como uma disciplina. Não é um sofrimento seguir, é um oásis. É um local de paz e tranquilidade. E pode ser assim para você também. Então eu queria que você pensasse hoje, se quiser pode mandar e-mail para a gente, pode mandar direct no Instagram, enfim, pode entrar em contato com a gente para contar a sua experiência, se você quiser também, como que é a alimentação para você. Se ela é um oásis de paz e tranquilidade, ou se ela é uma fonte de ansiedade, de sofrimento. E se for essa segunda opção, saiba que precisa ser assim. Fala com a gente. A gente tem vários produtos, cursos, treinamentos, livros, receitas, materiais gratuitos e materiais premium que podem te ajudar a mudar essa relação com o alimento. É isso, espero que você tenha uma ótima sexta-feira e a gente vai em frente junto dos momentos tanto de turbulência quanto na busca desse oásis. Forte abraço!